Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen, do canal Suelen Moraes Crochê. E hoje eu vou começar mostrando essas lindezas que saíram por aqui. São daquele modelinho que eu falei no vídeo anterior, que vai ser o meu modelinho mais em conta, né, pra oferecer pras clientes. E ficou lindo demais, né? Tô gostando muito de brincar com a distribuição das cores, das carreiras, né? E eu usei, gente, isso daqui já era uma sobra. E esse aqui até fiz um pouquinho diferente, porque eu achei que não ia dar. E olha o tanto que sobrou ainda. Acredito que dá pra fazer mais um desse aqui, ó. Pelo menos a carreira de bico dá pra fazer com essa sobrinha aqui, ó. Então, eu tô fazendo esse modelinho, mas pra gastar mesmo as minhas sobrinhas. Esse daqui eu comecei pra fazer esses dois. Olha o tanto que sobrou. Dá pra fazer bastante ainda. Pensa num tapetinho gostoso de fazer, rápido, super econômico. E fica lindo, né? Esses daqui ficaram com 60 centímetros por 40. E ficaram um pouquinho maior do que o outro, o primeiro que eu fiz. Eu vou fazer bastante pecinhas desse. Tanto diferente como parzinhos pra deixar de pronta entrega. Pra tá postando no Face, no Instagram. E oferecer pro pessoal, né? E esse modelo aqui, eu vou vender por 25 reais cada. E o parzinho vai ser 50. Então, ele é um modelo econômico. Vai dar pra entrar um dinheirinho aí. E o valor tá bem justo pras duas partes, né? Esses dois tapetes estão pesando em média de 300 gramas. Porque esse fio verde aqui, ele é bem grosso. O outro que eu fiz todinho cru, ficou com 269 gramas, né? Esse aqui ficou um pouquinho mais pesado. Mas é por causa do fio verde que ele tá bem grosso. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Se inscrevam no canal que ainda não é inscrito. E deixe seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.